Gente, começando mais um vídeo Olha a speed kill Outro speed kill Mais um speed kill Alguém matou ele pela gente O que é isso? Alguém nos ajudando? Quem está lá? Você me fez um bom serviço Conte-se que eu posso agradecer você É muito estranho Eu me pergunto Não É engraçado pensar assim Que troféu é esse? Silent Prince Que troféu é esse? Com licença Um A minha Um 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 Você é um guerreiro? Não mais rúfotos. Sim, é um pouco irritante de um detour. Mas vamos lá. Vamos lá para a rua e vamos procurar um caminho para regalar os rúfotos. Você é uma voz insistente, não é? Vamos ver que troféu é esse. É nóis. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Vamos lá, pegar mais um Hell Upgrade. Vamos lá, vamos lá, esperar o momento exato, eita, trazer aqui ó. Droga. Caralho, sorte aqui, mano do céu. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.